E aí povo abençoado, hoje o vídeo é da LG 65 polegadas LED 4K, LG Q8050 4K real, design fino, processador A5, esse G em 5 Galera, é o seguinte, é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui de TV Para você que é novo no canal, o nosso canal aqui é forte em falar de caixas de som Estou gravando aqui no meio das casas, Casas Bahia, da loja Casas Bahia Então nós somos fortes em falar de caixas de som, mini system, caixas de som estilo torre, caixas de som pequena Então é o primeiro vídeo que eu estou migrando para fazer de TV Então relevem um pouco, eu vou me especializar nessa área Então você que é novo no canal, quer saber de tudo sobre caixas de som, os lançamentos de caixas de som E lançamentos de TV, de todas as polegadas, 4K, 8K, OLED, QLED Então você está no canto certo Então se Deus quiser aqui vai ser o primeiro vídeo de muitos falando de TV Vamos aqui, eu estou com a colinha aqui para falar dessa TV Aqui esse vídeo vai ser, eu vou falar por cima os detalhes dessa TV E o intuito desse vídeo é mostrar ela em si, os detalhes e os acabamentos O pezinho dela aqui é plástico, só que por dentro é metal Aqui muito fina Aqui eu estou passando aqui galera, os detalhes para vocês E como é a TV, aqui é a entrada com cabo de energia 65 polegadas, um telão Galera, eu estou gravando aqui no meio da loja Então vai ter muito barulho Vai ter os vendedores, a loja está entupida, graças a Deus Então relevem, por favor Aqui é o pezinho dela Aqui na frente aqui Tem um sinal aqui, LG Aqui é um tipo uma imitação Não pensei que era essa escovada Porque o brilho da TV está refletindo no meu celular Mas a borda aqui é preta Toda em plástico Os acabamentos da caixa Da TV Vou passar aqui para o outro lado As entradas dela Aqui a parte de trás dela Então Já vou falar por cima O que é que essa TV tem Deixa eu passar aqui para frente dela agora Olha ela de longe Olha o tamanho da tela Gigante Top das galáxias Então já vou falar aqui Aqui já tem uma cola, né galera Aqui na frente Dizendo o que é que ela é O HD Modelo aí Que é 80 Processador Assim Mas vamos lá Vamos para a minha colinha aqui Eu vou me sentar aqui no sofá Ainda bem que tem um sofá aqui E já vou deixar aqui de frente para ela Só que eu vou dizer na colinha o que é que ela tem Então já vai se ligando aí E depois eu vou deixar na descrição dessa TV Na descrição do vídeo, galera A ficha técnica completa dessa TV Ela é top, galera É qualidade de imagem É porque o meu celular não vai captar A qualidade de imagem que está saindo aqui Mas é top, top, top Vamos lá No próximo vídeo, se Deus quiser Não vai ter colinha, não Deixa eu posicionar aqui bem Estou gravando só com a mão E vamos para cima Sistema operacional EBOS 22 Painel IPS Ela é fabricada, galera Esse modelo aqui Q8050 É fabricada na De 70 De 50 a 75 polegadas Então Os números Os números Pa Já já eu vou chegar aqui Deixa eu ver O número par Vai ser Numa tela de tipo UVA E números No modelo ímpar Vai ser Numa tela de tipo IPS Modelos de Número ímpar IPS Que é uma qualidade Um pouquinho melhor Do que as do Do número par Que é UVA Função Furação Versa Que é os buracos Atrás aqui Para você colocar Ela na parede Ó Aqui ó Uma, duas Três, quatro Lá atrás Para você colocar Ela na parede Três entradas Vamos puxar aqui Para trás Aqui Ela vai ter Três entradas HDMI 2.0 Somente Cabo de suporte Deixa eu ver aqui Como foi Que eu escrevi aqui Somente Com suporte De baixa latência Sem suporte Para atualização Para Taxa de atualização Variável Uma das entradas No padrão IAE IARC Com retorno De áudio Duas entradas USB Uma entrada Para antena E entrada Para cabo de internet E saída De áudio digital Então já deixei Vocês bastante Atualizado aí Na parte da frente Na parte Conexão sem fio Ela vai contar Com um sistema De bluetooth 5.0 E Wi-Fi Puxar para cá De novo Isso aqui É um cinema Galera É um cinema A saída de áudio Aqui é muito boa Galera De 20 watts De potência É Ouvi comentários aí Em outros vídeos Falando de Desse mesmo modelo Sendo de outras Polegadas De outros tamanhos Que ela é muito boa Em questão de Agudo Muito limpa Nos agudos Muito boa Nos médios Também Muito limpa Nos médios E tem um pouco De grave Deixa eu ver aqui Taxa de atualização 60Hz 4K E HDR10 Pro O sistema dela também Consumo de energia 185 watts Processador A5 De quinta geração Já tinha falado E Deixa eu ver mais aqui Controle remoto Dessa TV Galera Ela Ela tem Comando de voz O controle Não está aqui Para não ficar Incomodando os vendedores Eu não vou pegar Ela tem controle de voz Com O controle com Comando de voz E Ela tem uma função Deixa eu passar O carro de som Ela tem uma função Galera Que Ela fica Ela fica Tipo O controle Se torna Um mouse Então você vai Posicionando Apontando o controle Para O nome Que você quer Que está aparecendo No menu Da televisão E O sinalzinho Do controle Vai em cima Do nome Que você quer Faz tipo Uma função De mouse Essa TV É top Das galáxias Então eu já falei Por cima Os pontos Principais Dessa TV Que eu já falei Você que está pensando Em comprar Essa TV Tem no site Casas Bahia Creio que tem No site Casas Bahia Na sua região Você pode ir Numa loja Casas Bahia Da sua região Você vai encontrar Essa TV Como eu disse Essa TV é fabricada De 50 polegadas Até 75 polegadas Então vai ter Tamanho aí Para agradar Gregos e Troianos E Esse valor Que está aqui É na minha região Aqui Mossoró Rio Grande do Norte Então o preço Oscila muito Entendeu Às vezes Pode Eles botar Numa promoção Aqui E o preço Despencar Bastante Hoje Na data de hoje Que eu estou postando Esse vídeo Dia 25 Do 10 De 2022 É esse o valor Que está aqui Você não vai se basear Por esse preço Que está aqui Você que é de outra estrada Você vai se basear Pelo site Ou se não Porque no site É mais em conta Ou se não Você vai se basear Pelo preço Da loja Do seu Estado Então eu creio Que eu já disse Tudo Já estamos chegando Aqui nos limites Do vídeo Se eu lhe ajudei Nesse vídeo Peço que você Se inscreva No nosso canal Para ficar Como eu disse No início do vídeo Ficar atualizado Nas TVs Nos lançamentos De TV Eu vou gravar Vídeo de TV De tudo Que é marca Se Deus quiser E ficar atualizado Sobre tudo Que falam aqui De caixa de som O canal vai ser forte Em caixa de som E de TV Relevem Como eu disse Meu primeiro vídeo De TV Falei aqui Todos os detalhes Dessa caixa Estou trazendo O primeiro vídeo Aqui no Brasil Estou trazendo aqui Mostrando essa TV Assim Pessoalmente Assim Pessoalmente Estou gravando ela Sem ser de imagem Na descrição Na descrição do vídeo Como eu falei Está a ficha técnica Completa Já vai passando Aí na lateral Do vídeo Altura Largura Profundidade O peso Dessa TV Galera Outro detalhe Aqui Importante Que eu esqueci De falar Ela também Tem uma configuração Nela Que ela Lhe avisa Dos jogos Que Nos outros modelos Anteriores Que esse daqui É o modelo Mais atual Da LG Versão Modelo 2022 Mas nos outros modelos Já tinha Esse Sistema Que eu vou falar Que ela Lhe avisa Dos jogos Que vai passar Mas agora Como está Em época De Copa do Mundo Praticamente Eles estão Reforçando isso Então Ela tem uma configuração Depois você Que vai adquirir Esse produto Você pesquisa Que ela lhe avisa Quando o seu time Favorito Vai jogar Ela lhe avisa Quando o rival Do seu time Vai jogar também Para você ficar sabendo E não vale Galera Só para Futebol Vale para qualquer Esporte Você configura Ela e programa Ela que ela Vai lhe avisar Na hora que Você quer saber As notícias Do seu esporte Preferido Até o próximo vídeo Em nome de Jesus Amém Tchau Tchau Obrigado.